Olá pessoal, se está chegando hoje no canal, agora me conhece, eu sou a Liza Mori Então mostrando um pouquinho pra vocês como está sendo o nosso final de semana Gente, está um calor, um calor do Senecal, muito calor E nós vamos aonde? Para as montanhas hoje, nesse domingão Agora vou aqui no porão, porque eu tenho que pegar umas coisas Vou pegar, cadê? Eu não estou vendo Gente, vim pegar aqui o nosso frigorzinho Nossa, como que fala? Não sei como que fala aí no Brasil, eu esqueci No Brasil, nós até compramos um e deixamos no Brasil, quando a gente foi pra Raial do Cabo Gente, vou desligar, estou perdida aqui? Vou ter que procurar Eu esqueci como que fala o nome aí no Brasil Pronto, é isso aqui, ó E lá dentro tem os negócios pra manter geladinho Então, nós estamos indo pra montanha Pra um chalé na montanha Meu endiado já está lá Um chalé onde é vaca de longo Passar primavera, verão Mas não tem, já expliquei várias vezes aqui Isso aqui no canal, né? Então, nós vamos já poder almoçar com ele Então, fiz uma salada de macarrão Então, fiz uma salada de macarrão Então, fiz uma salada de macarrão Demos uma parada e acabei nem continuando, né? Então, nós vamos passar o dia das montanhas em um chalé Meu entiado já está lá, meu entiado já está lá há quatro dias Lá é um chalé onde as vacas vão pra poder comer as ervas Comer os matinhos, as graminhas, todas as fresquinhas aqui das montanhas Então, da minha casa pra cá são 30 minutos Não sei se as vacas estão lá, acabei nem perguntando ao meu marido se as vacas estão lá, nem nada Mas, geralmente, fazendeiros ficam nos chaléis Uma semana lá com a jaca, volta pra casa, por volta Porque acaba sendo um pouco longe de casa Fazendeiros que acabam fazendo fabricação de queijo lá também Porque é um caminho longo pra poder trazer os leites lá pras leiterias, pras queijarias Pra fabricação de queijo Então, alguns, pra poder economizar um pouco o tempo também Acabam fabricando queijo lá em cima Contratam alguma pessoa que sabe fazer queijo E a pessoa vai lá e fabrica os queijos lá em cima Então, fica evitando o trajeto, porque o percurso é longo Vá de baixo pra cá pra cima 30 minutos de carpo Então, nós demos uma paradinha aqui E agora nós vamos continuar até o chalé Foi um corre-corre Depois da última vez que eu apareci aqui no vídeo Que não deu tempo de eu gravar mais nada Mas eu estou levando meus sapatos de montanha Pra poder caminhar lá com a Alícia, lá nas montanhas A Alícia já está com o dela, eu estou levando o meu Então, o apropriado pra lá é bermuda jeans, camiseta Porque tá calor, tá um calor de ser legal, gente Vocês não estão acreditando, mas tá sim Hoje tá uns 30 graus, mais ou menos Então, é calor De esquentar a moleira Um sol na moleira Enfim, chegamos ao chalé Ele tá aqui, ó Acabamos deixando o carro lá embaixo Onde eu estava falando com vocês Nós ligamos o nosso enteado pra poder dizer que nós já tínhamos chegado Iremos subir, tínhamos dado uma paradinha Aí eles, não, então eu vou ir buscar vocês E põe lá embaixo buscar o carro dele Deixamos o nosso carro lá embaixo E aqui tá o chalé Ó, tem três quartos esse chalé Então chegamos que ele é grande pra trás lá Tá ali meu marido e meu enteado, aonde? Por ali Olha lá, eles estão ali Marido e meu enteado Aqui de frente tem uma cascata de água Que vem lá de cima As águas que vêm das montanhas geladinhas, ó Depois eu vou tentar mostrar pra vocês de frente As vacas estão ali, olha Tá por aqui, deixa eu ver As vacas estão ali E tem três ou quatro vacas dentro do chalé do outro lado Porque elas estão grávidas Então elas ficam, é preenha, né gente? É, só esperando um bebezinho, né? Um bezerrinho E é nessa parte aqui Porque elas entram por aqui, ó Por essa parte aqui Mas do outro lado também tem a parte do curral Então estamos aqui no chalé Vamos passar o dia aqui Gente, coloquei o casaco Porque está frio Nós estamos a 1.335 metros de altitude Então está aquele corrente Acabei esquecendo o saco Que eu tinha deixado com uma leg pra Alicia Coloquei na bolsa só um short pra muda E uma blusa de manguinha Mas eu trouxe casaco E esqueci de pegar a leg pra ela Mas está suportável Não está frio, não Ela não queria nem colocar o casaco aqui pra ela Não está frio Pra mim está frio Coloquei meu casaco Porque eu estou no sol Na parte de lá Que pega menos sol Porque o sol está vindo assim Está frio Então é aqui que nós vamos passar Hoje o nosso dia Aqui nas montanhas Não sei se eu vou conseguir Filmar dentro do chalé, gente Vou tentar filmar alguma coisinha pra vocês Chalé de montanha Chalé pra fazendeiros Eles vêm pra cá Botam as vacas aí Antigamente, como eu falei Faziam queijo aqui Pra não ter que ficar descendo Esse trajeto todo Com leite Mas hoje em dia Eles não fabricam leite Não fabricam queijo, não Eles descem mesmo Mesmo com os leites Essas vacas vão ficar aqui até outubro Que é quando elas descem Os desalpes Que eles chamam de desalpes Apoia quando as vacas sobem pras montanhas E depois na Labenichon Que é a festa que tem no cantão de Fribur Eles descem as vaquinhas Se chama desalpes Que elas estão descendo Só que as vaquinhas daqui do chalé Esse chalé é do sogro do meu enteado Porque ele é fazendeiro Só que eles A família da minha nora Eles não fazem mais a caminhada a pé Com as vaquinhas não Tem alguns anos já Porque o pai dela Vou falar o que o pai dela me disse O pai dela me disse Que não desce mais com as vacas Assim nos desalpes Com toda essa tradição Porque dá muito trabalho Porque não é só o dia que desce Eles tem que preparar as vacas Durante a semana Dois, três dias antes Dando banho nas vacas Escovando as vacas Para elas descerem nos desalpes Brilhosas Aí tem que ficar a semana toda Fabricando as coroas de flores Aí dá trabalho Porque as vacas descem todas enfeitadas Vou tentar colocar algum vídeo Para vocês aqui Se eu não tiver apagado ainda Do computador Ou se não Coloco alguma foto Devo ter alguma A gente já está rindo de mim Porque ele sabe que eu estou gravando Aí ele está rindo Então desce tudinho Ele estava rindo de rir Agora eu fiquei com vergonha Ele cortou meu raciocínio Então o pai dela Falou que dá trabalho Então eles colocam dentro daquela Ai Dos carros que tem atrás Que é até mesmo Para transporte das vacas Transporte de cavalos Eles colocam dentro E descem As vaquinhas não descem mais Até lá embaixo na cidade Que elas levam umas Duas horas e meia Três horas e meia Caminhando Nessa festividade que tem Que é a tradição do país A tradição aqui do Cantão de Fibur A tradição aqui da região de Gruyé A região de Gruyé É uma parte da Suíça Totalmente diferenciada A região de Gruyé Eu amo a região de Gruyé Porque tem dessas coisas Bem enraizado mesmo Nas tradições Então na região de Gruyé É assim E esse chalé tem 95 anos Então aqui Esse aqui é o chalé Exatamente assim Esse aqui é o que eu falei antes A madeira em fogo Esse aqui são os cajados Com os pastores Tudo detalhado também Eles são em fogo Com vacas Aqui sim eles que colocam Na vaquinha Minha netinha chorando Lá fora Aqui são as Cadeiras da mesa E o móvel ali Acho que tá escuro Não dá pra ver Aqueles móveis antigos Como a gente já tá aqui Já tem um tempo Tem uns quatro dias Passando umas feriazinhas Aqui com as crianças A esposa Tem Telefone Porque aqui não pega Celular Aqui é a montanha Que tem em frente Proteção Para as crianças Não irem lá Que ali é madeira Que coloca Pra esquentar Aqui é o banheiro Tem claridade ali O banheiro Foi reformado Tem um móvel Tem um móvel O piniquinho Da bebê Tá bom vovó Alina Tá bom vovó Aqui tem essas três Que estão gravidinhas Olá Olá Meu Deus Que imenso Essas estão gravidinhas Aí estão aqui Não estão lá Do lado de fora Opa Aqui é o curral É bem grande Bem maior Do que o da minha sogra Da minha sogra É um quadradinho Aqui enorme Ali tem um triciclo Eu não irei lá em cima Mas aqui Vamos para os quartos Lá em cima Ali está tudo Madeirinha novinha Olha Aqui Madeirinha novinha Porque lá em cima Estão todos Os quartos reformados Aqui embaixo Estão começando a reformar Lá em cima Para depois vir aqui para baixo Mas Aqui embaixo Só reformou o banheiro Mas lá em cima Está tudo reformado Dois quartos Já estão todos arrumadinhos E um está faltando Acabar a reforma Então aqui Vai se formar para os quartos Eu não vou lá em cima Nos quartos não Aqui privacidade Intimidade Aqui também tem um fogãozinho Olha Ali tem um fogãozinho Os armários estão ali Depois vão ajeitar aqui embaixo Mas lá em cima Já está tudo já Reformado Aqui tem uma bancada As coisas E aqui E aqui É a dispensa Então é isso Lá em cima Não vou mostrar não Porque é Muita intimidade Né gente Muita intimidade Muita intimidade Muita intimidade Muita intimidade Olha Muita intimidade Muita intimidade Muita intimidade Ainda estamos por aqui, no chalé, agora estamos dando uma caminhadinha, aqui tem muitos esquilos, está cheio de buraco assim, no pé da montanha, por causa dos esquilos, daqui a pouco a gente vai embora, nós viemos só mais para poder almoçar com eles e passar a tarde, depois nós vamos para cá, o meu teado morrendo de rir comigo gravando, então até nem gravei muito por causa disso, acho que estou com vergonha, mas como tem que terminar o vlog né, aí eu continuo gravando para vocês um pouquinho. Gente, é como Deus é perfeito em tudo, é muito lindo, e eu usei essa mesma frase no vlog que eu fiz nas montanhas, em outro chalé do ski clube da cidade, cheio de leve, Deus é perfeito, a natureza é perfeita, uma pintura em todas as estações. Música 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 Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado do nosso dia na montanha, estou no instagram, arroba lisa mori, vida na suíça, beijo pessoal, fique com Deus, tchau tchau e até o próximo vídeo. Música Música Música